Ao beber desta água, Deus hará o milagro em sua vida. Em que área de sua vida você necessita do milagro? Você que tem um familiar enfermo, desalciado pela medicina. Eu já vou colocar milagros que acontecem todos os domingos, quando as pessoas bebem da água bendita. E você pode reservar a água agora. 9, 5, 6, 9, 9, 4, 19, 36. Esta água é um ponto de contato ao beber-la, será um ponto de contato para a manifestação do poder de Deus em sua vida. Incluso, eu tenho aqui a número de pessoas que nos han chamado como Ricardo. Ele pede ajuda, ele vive em Michon, e ele está vendo o programa e disse, eu tenho depressão. Ajuda-me, pastor. Eu lhe vou ajudar, Ricardo, mas você deve sair de Michon. Você conhece aquilo a 1400? De la Norte 10th Street? Diz, acerque-se, porque me gostaria de atender-lhe. Antes do serviço, antes das 9h30. E depois das 9h30, eu quero brindar a todos uma atenção especial, como todos os companheiros, os amigos de trabalho, em qualquer igreja universal, você vai ser atendido, você que vive aí em bronze, viu? Você pode buscar aí o conselheiro Luiz, você que vive em Harald, o conselheiro Raul, você que vive em Wesley, o conselheiro Gabriel, em qualquer parte. Estamos para lhe ajudar. Inês Garcia, que vive aqui em Rio Grande, Siri, Inês, você tem dolores de cabeça constante, a bebê dela água, os dolores vão a desaparecer. E lá, Senhora Maria de Hidalgo, que disse, eu tenho familiares separados. Deus é padre, e Ele é Espírito Santo. E Deus pode, Senhora Maria. Incluso, nós outros estamos clamando a Deus, de rodija, todos nos domingos, clamando, para entregar em la mano de Deus, nos nomes de nuestros familiares. 1.400, de la Norte de 10 streets. Subir no va a mejorar, e já va a cambiar. Acompanhe, veja comigo, personas que foram procuradas, e receberam o milagro, na hora, que beberam del agua.